E aí, mano, aqui é o Nero, tô fazendo mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu tô fazendo no meu canal Mais um episódio da nossa série Terra Master e dessa vez, galera, eu vou aqui, mano, eu tô... Que esse vídeo vai começar frenético, tá tudo errado ainda, as configurações do meu celular pra começar a gravar Mas, pera aí, mano, aqui eu encontrei um baú bem aqui, mano, olha o tanto que eu já explorei, mano Achei até um trilho e um bioma de cogumelos, mas olha o que eu encontrei, mano Olha, beleza, descendo aqui, descendo aqui, tava procurando platina, aí eu achei o trilho Aí eu andei pelo trilho e achei dois baús, mano, dois baús top, ó Eu até melhorei minha espada de prata, mano, porque tava meio difícil de juntar com ela Porque ela tava com 18% menos de dano Então, né, tava dando meio ruim, ó Beleza, vamos aqui Eita Sai, 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 sai Olha, pega aqui Aí a gente vai por aqui, ó, beleza Eu morri aqui, mano, eu morri aqui Então, bora aqui, ó, beleza Tô aqui, vou tomar aqui uma porção pra ficar de boa Morre, beleza Matei aqui, tem um baú bem aqui, ó E olha o que eu encontrei nesse baú, galera Exatamente, uma bota, velho Que top, mano Pera aí, eu vou subir aqui, mano Nesse baú Beleza Aí, iluminou tudo agora Nossa, que da hora, mano Que da hora Olha, tem outro bioma de cogumelo aqui, mano Tem um bioma de cogumelo E outro bem aqui, mano Tinha uma bomba aqui, velho Mas tudo bem Bom, agora eu vou configurar direitinho o meu celular pra começar a gravar Galera, vamos fazer algumas coisas que a gente tá precisando já, mano Eu já tô, eu já tô enrolando muito, mano Vocês não tão gostando muito dos episódios enrolando Então, temos que, né Dar uma adiantada aqui na série Então, é, desculpa aí por ficar dois dias aí sem postar É porque Dei uma desanimada aí, mano Que vocês não estavam gostando Mas beleza Bom, tem algumas novidades aqui pra vocês, beleza Primeiramente Eu já tenho o suficiente pra fazer armadura de platina Olha só, cadê Aqui, ó Minérios Tenho o suficiente pra fazer armadura de platina Então, bora fazer aqui, né, mano Ó É... Capacete Peitoral e bota Beleza 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 Bora colocar aqui Aqui E aqui Beleza Agora temos 20 de defesa, mano Então, a gente pode fazer outras coisas aqui Tipo, arco Tipo, uma picareta, mano Eu quero uma picareta Beleza Bora fazer uma picareta de platina E um arco Será que eu faço um arco de platina, mano É, eu acho que eu vou fazer um arco Porque dá 13 de dano e aqui dá 9 E a espada não vai fazer tanta diferença Vender aqui pra... Pra essa daqui Porque eu não vou usar mais Vender aqui Vender aqui também Também consegui esse guarda-chuva Beleza Consegui esse guarda-chuva aqui Pra ajudar A gente deu esse lá pro subterrâneo mais Mais de boa Olha só Quando a gente passa pela bandeira Ela tremezinho, mano Que da hora Olha, eu também fiz uma modificação aqui na casa Pra a gente conseguir subir É pro trilho Olha ali em cima Ali tá o trilho A gente só Vem pra cá, ó Pera aí A gente abre aqui o trilho Abre aqui e pula Beleza A gente pula aqui no trilho E vai Bom, galera Eu vou tentar agilizar aqui A proteção do bioma Beleza Pra não ficar espalhando Cryzon Pra todo lugar aqui A gente abre aqui no trilho Se inscreva no canal 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 Eita Eita Chuva de slime Eita Bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like No próximo episódio A gente vai Tritar aqui com Essa chuva de slime Beleza? Então Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma 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 Pera aí Deixa eu só Usar aqui Os corações Beleza? Ó 1 2 3 Agora Agora a gente Agora a gente Agora a gente tá com 240 de vida Agora a gente tá com 240 de vida Pelo menos fica mais fácil de Eita Fica mais fácil de sobreviver Bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Falou E fui